Amigos e amigas do canal Viosa TV, nós falamos direto da Feira Panamazônica e queremos convidar vocês para conhecer aqui o trabalho do nosso poeta Pedro e do fotógrafo Rafael, que estão com o trabalho aqui acessível para aquisição e também uma amostra para quem chegar no estande do escritor e da escritura paraense. Vamos começar aqui com o Rafael, ou melhor, com o Pedro. Pedro, conta uma coisa para a gente, qual é o livro que você está lançando, qual é a poesia que está exposta aqui para quem vem no estande? Olha, é um primeiro prazer em convidar aqui todos, como todas, todos, bem de Mofreira, que é um espaço super agradável de cultura, de ensinamento, de aparecimento da escrita, da literatura, da poesia, da arte, como sempre. Nós estamos com uma exposição, com associações entre a escrita poética e fotográfica, a fotografia. Eu fiz uma viagem para o Marajolo no ano passado, na região chamada Marajolo Ocidental, que é aquela região mais distante do Belém, que pega o ar, o ar, o ar, a chaves, o pontão de pedra, o melgaço. Então eu viajei em 12 municípios dessa região e como eu sou poeta, depois de 5 dias mais ou menos de viagem, vendo a beleza, vendo tudo que tinha que ver naquela região, veio a inspiração poética. E eu consegui construir 13 poemas no Marajolo. E esses poemas, eles retratam tanto a exuberância da natureza, como também as contradições de Marajolo. E eles estão aqui no que a gente chamou de Marajolo. Eu trouxe os poemas e convivei o Rafael, que apontou... É isso que eu ia perguntar já para o Rafael. A questão é a seguinte, quem chega aqui na exposição tem o poema e tem a fotografia. Vocês combinaram, é uma fotografia dialogando com a poesia, como foi a ideia dessa exposição? A ideia foi a partir do sentimento. O Pedro compartilhou, com o outro papai, muito incrível o poema dele comigo. E através dos poemas que o Pedro compartilhou, despertamos uma memória afetiva e fotográfica para o acervo que eu tinha. Então, cada fotografia, cada poema, de dança e de produção, eles têm um diálogo subjetivo e ao mesmo tempo subjetivo. Onde as imagens se completam pela poesia, a poesia se completa nas fotografias. Dentro desse diálogo, esse diálogo dual. Então, pensando nessas possibilidades de fotos poéticas, né? As fotos são uma forma de convidar as pessoas a imaginar também a dimensão que essas poesias trazem para suas memórias também, né? A partir dessas fotografias, trazer suas próprias lembranças de um pedro, lembranças da travessia, lembranças da viagem, pelo maracão e pelo caráter, na sua espécie. E olha só, quando a gente fala da exposição aqui, vocês vão encontrar o poema, né? E vocês vão ter acesso... A imagem relacionada a esse poema. Pedro, mais uma leitura transmissível. A exposição chama-se Marajó. São 13 marajistas. Na verdade, 26. Porque são 13 poemas de 13 anos de vida. Cada um trazendo um contexto. Eu vou ler agora o Marajó dos Ciclos. As copas da floresta nos acompanham. São maçarandubas, castanheiras, cupiúbas. Peguem com o tempo. Partilhas com as ilhas ou os rios. Elas, como uma trindade, na calma do entardecer, dão abrigo e escutam as vozes do amanhecer. Gestam o Ciclo da Revoada. É o Marajó dos Ciclos. Coisa maravilhosa. Então, o Rafael trouxe essa imagem de uma raiz, né? Que mostra esse sentido, que dá esse sentido ao Ciclo da Vida. Olha, eu quero deixar aqui os meus parabéns para o cabado do tempo, para o cabado do Rafael. Eu já passei aqui. Vocês estão acompanhando aí alguns tapes dessa exposição, mas não se compara a vir aqui, né? Ver presencialmente. Antes da gente terminar, Galvanda, vem cá, fala um pouquinho do teu livro aqui para a gente. O pessoal vai enfocar vindo ao estande do escritor, escritora paraíso. Gente, Galvanda Galvão. Gente, eu amo esse nome. Galvanda Galvão. Eu não sei se é daquela galera do Clark Kent, que é a primeira letra, a segunda letra é do primeiro e segundo nome. Conta para a gente sobre o teu livro que está lançando. Olha, estou lançando aqui, obrigada. Aqui estamos com os amigos, né, que fazem essa travessia do Marajós, que esse é fantástico. E eu tive o prazer de apresentar essa exposição. Porque é no texto. Mas, enfim, a gente está lançando duas plaquetes, especialmente para a feira, que são dois poemas com colagem. Então, é importante marcar, ver, porque são só 30 plaquetes. Gente, são limitadíssimas. Agora, tem também a menina no limote. A menina no limote é a cumulona ao contrário. Então, é um trabalho de... São várias artes em travessia que falam um pouco desse passeio da menina, da mulher, e pode ser lida de 8 a 88 anos de idade, aproveitar um pouco esse passeio na feira. Temos vários artistas, vários escritores, poetas, e a gente está junto aqui para fazer essa mudança que é necessário. Então, chega aqui, vira pela Amazônia, que está no livro do escritor e da escritora paraense, para acompanhar o trabalho do Pedro, do Rafael e também da Galvanda. Vem pra cá! E aí